E você sabia que a obesidade infantil é considerada um problema de saúde pública? E que ela pode ser a porta de entrada para diversas doenças crônicas? Como diabetes, hipertensão, entre outros? Esse será o nosso assunto deste sábado no Vida Mais Leve. E a nossa entrevistada será a médica endocrinologista pediátrica Bruna de Bittencourt. Não é isso, doutora? Isso mesmo. Então eu convido a todos vocês para estar nos assistindo no sábado à tarde falando um pouquinho sobre obesidade infantil. Nós te esperamos. Até lá! Legenda Adriana Zanotto